Se a primeira leitura pode gerar em nós este questionamento, que Deus seria indiferente à humanidade, Deus seria indiferente ao sofrimento humano, o Evangelho nos responde que não. Em Jesus, Deus se manifesta no meio da humanidade, realizando sinais. O mal não vem de Deus, é uma permissão de Deus. O sofrimento é uma permissão de Deus. Mas além de tudo isso, existe um propósito, existe a pedagogia de Deus que conduz a nossa vida. Acolhemos essa palavra que Deus hoje nos concede, acolhemos a Eucaristia e no nosso dia a dia, troquemos a murmuração pelo louvor. Faça essa experiência, você vai ver. É muito interessante quando você reza de manhã, geralmente quando eu faço uma prece espontânea, Eu começo agradecendo por aquilo que Deus me concedeu e tem me concedido e depois eu faço os meus pedidos. Eu te proponho esse exercício. Se você trocar a murmuração pelo louvor, você vai ver o quanto que isso liberta, o quanto que isso cura o seu coração e te dá um olhar diferente para a sua vida. Música Música Música